O Flamengo está renovando o contrato do Everton Ribeiro, está discutindo a renovação. Que diabo de dificuldade de abrir mão desses jogadores, gente? O que acontece? Por que ele tem que continuar? Até quando? Não, é um ótimo jogador, mas a fase dele inicialmente passou. Se ele for para um outro clube, ele vai fazer alguns bons jogos, mas uma coisa é a cobrança que você vai ter para o Clube X e para o Flamengo. Porque vou dar um exemplo, está todo mundo nessa temporada apaixonado pelo Alan Patrick. A gente conhece o Alan Patrick, de outros carnavais, inclusive o do Flamengo. De momentos decisivos, o que o Alan Patrick decidiu nessa temporada? Não decidiu. Não decidiu. Belas jogadas, assistências, é um ótimo jogador. Mas decidiu, não decidiu. Não adianta, cara. Não adianta. Não basta fazer uma ou outra jogada. Tem que decidir. É a hora da verdade, tem que ganhar o jogo. Na hora do jogo contra o Grêmio, o Everton Ribeiro tinha que dividir aquela bola. Não pode deixar o garoto chutar. O Ferreirinha não podia fazer o gol que fez, com a liberdade que teve. É isso que eu quero dizer. Em dez minutos, três gols, porque os jogadores não competiram, não dividiram bola, não bloquearam o chute do adversário, não participaram. O Flamengo perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo. Como é que foi a origem do gol de São Paulo? O Gerson tem a bola na frente da área, ele não chuta, ele não passa, ele perde a bola. Aí a jogada se desenvolve lá na ponta direita, uma bola esticada, uma falta toda da Ailton Lucas. Cruzamento na área. O Rossi soca, o Gerson é o jogador mais próximo do Nestor. Ele não corre na direção do Nestor. Se ele corre na direção do Nestor, o cara não chuta no gol.